O trabalho da polícia não para, né? Está sendo levado para a cadeia de Catanduva, o homem de 43 anos, suspeito de integrar uma quadrilha responsável pelo furto de uma joalheria na cidade. Joyce Cremonese está apurando esse caso para a gente, conta os detalhes agora. Como que foi que aconteceu esse crime? O que você conseguiu descobrir sobre essa história, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, o crime aconteceu no dia 15 de agosto, quando cinco bandidos arrombaram a parede dos fundos de uma joalheria em Catanduva e levaram dezenas de cheques dos clientes, dinheiro, ouro, prata, além de joias, semijóias, relógios e o aparelho contendo as imagens das câmeras de vigilância, causando aí um prejuízo de 120 mil reais à empresa. Como esses bandidos agiram? Eles alugaram uma sala comercial ao lado da joalheria para facilitar o acesso ao local utilizando documentos falsos. Eles fizeram um buraco na parede que dividia os dois imóveis e tiveram acesso ao escritório da empresa. A Delegacia de Investigações Gerais de Catanduva iniciou a investigação instaurando o inquérito policial, que levou à identificação de um dos envolvidos, um homem de 43 anos de idade, morador de São Paulo. Foi decretada a prisão temporária do suspeito, além do mandado de busca e apreensão, que foram cumpridos hoje na capital paulista. O suspeito foi preso num apartamento localizado na região do bairro Santa Efigênia. Foram apreendidos dinheiro, celulares, além de produtos do furto à joalheria de Catanduva. O homem foi encaminhado à cadeia pública da cidade e deve cumprir a prisão temporária de cinco dias. As investigações continuam com o objetivo de identificação dos demais integrantes da organização criminosa, bem como a participação desse mesmo grupo em outros crimes praticados em Catanduva e em diversas cidades do estado de São Paulo. Casa Grande. Tá certo, Joyce. Enquanto você estava falando, a gente estava mostrando as imagens do momento que esse suspeito é colocado no camburão da polícia, né? E na sequência, os produtos que foram apreendidos com ele, né? Então, esse momento é aquilo que a gente sempre enfatiza para você que está em casa. A prisão, muitas das vezes, é o começo de muitas outras prisões que podem acontecer. Porque esse tipo de crime, a gente sabe que costumeiramente a pessoa não age sozinha. Sempre tem outros integrantes aí que acabam auxiliando de forma direta praticando a ação ou de forma indireta dando suporte nos bastidores. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.